O meu canal, meu vídeo de volta hoje aqui com vocês. Eu sou a Michele, no canal Filadélfia Doce Salgado. Hoje eu vou fazer pra vocês um panetone. Eu vou trufar ele com brigadeiro gourmet e fazer uma decoração. Não é um chocotone, é um panetone de frutas cristalizadas. Vou precisar de um panetone, eu já deixei pronto, que eu vou ensinar só a rechear ele. Aqui agora a gente vai cortar ele. E nós vai precisar de 400 gramas de brigadeiro gourmet. Eu vou deixar a receita desse brigadeiro, ele já se encontra no canal. No nosso canal Filadélfia Doce Salgado. Eu vou deixar o link da receita desse brigadeiro gourmet no card, eu já fiz ele. Nós vai rechear esse panetone com ele. Aqui, ó, com a ajuda de uma faca, tem vários tipos de cortar. Você corta a tampinha em cima. Aqui, você faz um buraco no meio. Eu vou fazer dessa forma. E você vai tirando o miolo. Ó. Quando você tem prática, você consegue tirar de uma vez só. Ó. Ó, depois eu vou usar esse miolo pra fazer caminha. Ó. Caiu uma frutinha. Aqui, ó, com a ajuda de uma colher. Olha. Esse brigadeiro nós fizemos no canal. Vou deixar a receita dele linkada no card. Ó. Com a ajuda de uma colher. Sabe, minhas amigas queridas, eu não tenho dó de rechear. Porque quem vai comer, ele vai procurar o recheio, né? Ó. Primeira camada. Corta um pedaço do miolo. Afunda. Ó. Agora nós vai pra segunda camada. Ó. Corta um pedaço do miolo. Afunda. Agora nós vai pra terceira camada. Ele fica todo chocolatudo com brigadeiro gourmet. Coloca um pedaço do miolo. Torna a funda de novo. E nós vai pra mais uma camada. Olha. Aqui agora nós vai pegar mais um pedacinho do miolo. E agora nós vai fazer a nossa cola pra colar a nossa tampa. Esse panetone com fruta cristalizada, recheado, trufado de brigadeiro gourmet, fica sensacional. Aqui, minhas amigas, ó. Você vem com a sua tampinha. Pronto. Agora eu vou cobrir com chocolate. Recheou o nosso panetone, eu vou precisar de 250 gramas de chocolate ao leite, derretido. E eu vou jogar aqui aos poucos. Você joga um pouquinho e vai arrumando com a colher. Deixa cair. Tem problema. Até ele cobrir essa parte de cima aqui pra nós decorar. Ó. Olha aqui agora já, ó. Aqui agora, vou levar pra gelar na geladeira pra mim vir decorar com vocês. Ó, ficou cinco minutos no refrigerador, ó. Já tá durinho. O nosso panetone recheado, trufado de brigadeiro gourmet, com frutas. Nosso panetone maravilhoso. Agora eu deixei aqui uns brigadeiro gourmet enrolado. Pra mim fazer a decoração e ensinar a vocês mais uma decoração. Mas você usa a sua criatividade, amigas. Chocolate, dentro de um saquinho, é a nossa cola. Eu vou pegando brigadeiro cada um na mão, ó. Segura os cinco minutinhos. E vou deixando que o chocolate automaticamente cola ele. Ó. Uma gotinha de chocolate. Segura os cinco minutinhos. Essas coisas você não pode ter pressa. Ó. Ele vai endurecer. O chocolate vai endurecer o nosso brigadeiro. Fazer mais um. Virar aqui do ladinho. Ó. Uma gotinha de chocolate. E assim por diante, sucessivamente, ó. Mais um. Ó. Aqui agora eu vou terminar e eu volto pra mostrar pra vocês. Amiga, esse aqui, ó. Colei, ó. Acabei de terminar de colar os brigadeiros. Esse é o panetone trufado com brigadeiro gourmet. Eu fiz essa decoração. Se quiser fazer igual, você pode. Você usa a sua criatividade. Também coloquei umas bolinhas natalinas aqui. Que estamos em clima de Natal. O panetone com brigadeiro gourmet que eu fiz pra vocês. A receita do brigadeiro gourmet vai ficar no card, minhas amigas. Na descrição do vídeo. Logo mais embaixo vai ficar receita por escrito também. Ativa o sininho pra receber as notificações dos meus próximos vídeos. Dá o seu like. Beijo, amigas queridas. Até as próximas receitas.